Porque essa mina é louca, me chama de madruga na porta de casa Não aguenta me ver com outra, se to acompanhado ela sempre me atrasa Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui galera, trazendo esse Atron aqui, 23, 24 né Então galera, quem me encomendou esse Atron aqui foi o Alessandro Ficou muito louco aí esse Atron, vocês podem ver Vai vendo Então galera, tamo aqui carregado de banana né A gente vai tá carregando essas bananas aqui ó Saindo aqui de São José do Barreiro E vindo até nessa cidade aqui que eu marquei né, Itatiaia Tamo entregando aqui né Então vamo lá galera Interior dele aqui muito louco ó Banco rebaixado aí E cê tá doido hein Só motivo de dar ponto de pressão hein Então vamo lá galera, tá ligando aqui o foguinho dele né Da partida aqui Deixa eu ligar também a câmera aqui do volante né Aí ó E vamo lá galera Aí é top hein Cê tá doido amigo Tá pegando aqui um GPSzinho né Tá ajudando a gente aí né Tirando aqui o farolzinho E agora é só motivo né Tô aqui com o câmbio de 6 marcha Então galera, quem quiser tá fazendo a encomenda Primeiro link na descrição Só tem entrando em contato comigo aí Que o mais rápido possível eu estarei te respondendo beleza Faça o mod aí do jeito que cê bem quiser né Se quiser fazer uma scan aí com o interior de Volvo Acho que ninguém vai querer fazer isso não né Mas e nós faz lá porque nós é de ouro Pose Então galera Já pra fortalecer o canal aí Pra chegar na nossa meta aí de 5k né Já inscreve aí no canal se não é inscrito Dê um like aí no vídeo Que ajuda bastante hein Tô aqui no mapa RBR né Tá botando pressão aí Aqui é tubarão alucinado migão Tá fazendo a ultrapassagem aqui né Aí eu dou valor e acho massa hein migão Tô chegando aqui em alguma cidade né Silveiras Será que tem muita silva aqui migão Poxa Poxa Pé de Breck Esperei o Pé de Breck ali né Pra ver se ele ia até entrando Mas ele não entrou não hein Então galera Então galera comentem aí Se vocês estão curtindo aí a qualidade do som agora né Troquei aqui de microfone Comprei um headset novo Negócio de PX21 Eita velho Tinha um quebra-mola ali Nem deu pra ver não hein Tô aqui com o volante de 29 galera Volante bem top aí da Logitech Tinha um quebra-mola ali Eita velho Tinha um quebra-mola ali Aqui é top Se não me engano, essa aqui é a 116 né, eu acho que é ela Esse ronco é muito chave Chegando ali na cidade, que é luz né Vamos tentar ir mais pelas placas aqui agora Fica um negócio mais simulado né Aí é top com força hein amigão Rizinho ali né Negócio ali de 30km né 30 minutos, 30km A gente tá chegando lá Eita velho, logo agora eu vi um passarinho cantar bem aqui na janela hein Aí eu não dou valor não amigão Pode cantar, mas canta pra lá amigão Senão a boca fica escura pose Vim até na 116 mesmo né Famosa nova Dutra Quase chegando ali né, já tá dando pra ver ali no GPS Vamos pé de breque Parada aí na nossa frente né Aí eu não aguento não amigão E ele não passa nenhum carro nem acelera né E ele não passa nenhum carro nem acelera né Você tá doido amigão É pra acabar hein Agora aqui o FPS já dá uma coxadinha né Tá chegando aqui na cidade Eita velho negócio de roubagem aqui né Eita velho negócio de roubagem aqui né É amigão É amigão, aí eu dou valor Tô mantendo aqui essa faixa né Que agora a gente vai tá descendo nela A gente já chegou no nosso destino né A gente já chegou no nosso destino né Aí eu dou valor E acho massa hein Pensa se não ficou doido amigão Negócio de atro Cê tá doido hein E ele tem um xenãozinho aqui bem top né Esse aqui clareia com força amigão Quem pediu pra tá colocando ele forte aí foi o Alessandro né Então galera Acho que eu não vou tentar andar na cidade né Apenas tá caçando lugar aqui pra gente estacionar Acabou que o truco passou a gente aqui hein Tá parando ali naquele pátio ali mesmo né Já tá entrando aqui Aqui o volante ia dar uma tremida né Então galera chegamos aí ó O vídeo de hoje foi esse galera Espero que tenham gostado aí né Se gostou inscreva-se no canal E quem quiser tá fazendo a encomenda Primeiro link na descrição né O maior dos tops aí ó Como cês podem ver Só tá entrando no primeiro link na descrição Que o mais rápido possível Tá tendo aí te respondendo Beleza Então galera é nóis Inscreva-se no canal pra mais vídeos E vambora pro 5k amigão Falou Tudo de bom Fui 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 Obrigado.